O pai vai dar uma treinada hoje. E aí, suavão? Favão, pai. Deixa eu falar pra você aí, o que vocês tomam aí, mano? Pá, que eu vi que os caras estão no shape e pá, mano. Ah, agora eu tô tomando um freteiro, pra dar um gás só mesmo. Não é, mano, é que eu não sou daqui. E eu vendo os baratos, tá ligado? Porque eu vejo que os caras de academia gostam de ficar tomando uns bagulho e tal. Eu tenho um bagulho da hora, mano. Bagulho dá o gás e pá, mano. Você não vai me pagar nada. Dá o bagulho pra você agora, você vai fazer um teste. Você vai ver que o bagulho vai dar um gás, monstro, pai. Vai dar um gás, mano. Vai dar gás mesmo? Pô, mano, confia no pai. Isso aqui é pra ele ter, mano. Que dá gás pra caralho, velho. Tô falando pra você, filho. Eu que inovei o bagulho. Tá ligado? Eu que inovei. Vou mostrar pra você aqui, ó. Como que funciona. Aí, ó. Milho. É milho, caralho. Vocês de academia gostam do quê? Sim, rapaz. Que eu não. Você traga um não pra ele, maluco. É academia o quê? Cambada de frango? Eu gosto de milho, caralho. Você vai pagar o meu pretendo, mano? Não, mano. Eu vou falar pro seu bagulho. Vai dar um gás pro seu, mano. Pode tomar o bagulho. Não vou pagar o pretendo pra mim, mano. Não vou pagar o pretendo pra mim, mano. Não vou pagar o pretendo pra mim, velho. Não vai pagar o pretendo pra mim, velho. Calma aí, cara. Eu vou pagar o pretendo pra mim, velho.